Rápido no ar, oferecimento Cabum to Go, o primeiro supermercado 100% online do Brasil. E mais um acidente fatal foi registrado na madrugada deste sábado 18 de março, no quilômetro 161 da rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, na cidade de Limeira. Por razões a serem esclarecidas, o motorista deste caminhão perdeu o controle e capotou. Uma das hipóteses é que o motorista Gerail do Belo da Silva, de 58 anos, tenha dormido ao volante. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A cidade de Limeira registrou duas mortes no trânsito em apenas cinco horas. A primeira delas aconteceu na rodovia em Anguera, como foi mostrado pela nossa reportagem anteriormente. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no ar.